Hoje nós vamos investigar mais uma lenda do Minecraft. E essa lenda diz que se você fizer um portal pro Nether nas Firelands do Minecraft, tem a possibilidade do Black Ghast aparecer. Então vamos criar um novo mundo aqui no modo Survival. Vou colocar o nome e a seed de Black Ghast. E agora é só criar o mundo. Carregou! Oh, peraí. Quê? Tem uma vila aqui, mas eu tô intrigado com outra coisa. Vocês estão vendo isso aqui em cima? O quê? Como? Isso é impossível! Meio que o spawn da seed é nas Firelands. Não, 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 não. Ah, para. Já começou estranho. Não é possível! Olha isso! É realmente! Se a gente tentar passar dessa barreira, não tem como, cara. Não tem como, porque essa aqui é as Firelands. É o fim do mundo. Eu acho que eu consigo passar se eu tiver a Enderpeel. O que foi isso? Oi! Alguma coisa explodiu aqui. Explodiu uma ovelha. Que bizarro! O que fez isso? De novo! Não, não, não. Peraí, vocês viram alguma coisa jogando isso? Como assim? Tá muito bizarro. Eu vou sair de perto da barreira, porque tá muito estranho. Eu não vou ficar perto dessa barreira, não. A gente não pode esquecer o nosso foco, que é tentar encontrar o Black Cash. Não é aqui no VW que a gente vai encontrar ele. Eu preciso fazer um portal lá para o Nether. Então, para fazer esse portal, a gente vai ter que dar uma minerada, porque eu vou precisar de alguns baldes. Gente, essa vila estava assim antes? Eu nem sei! Será que essa vila veio assim de fábrica? Impossível! Tem uns drops aqui. Isso daqui deve ter acontecido agora de pouco. Vamos pegar trigo aqui? Ah, é, e eu não sei se eu falei, mas a gente tá na versão antiga. Porque para funcionar, só tem que estar na versão antiga. E sim, nessa versão, as texturas são bem feias. Bora pegar a madeirinha. Mais uma explosão. Caramba, fui em cima dessa árvore. Caraca, tá explodindo toda hora! Como assim? Olha lá! Por que ele tá fazendo isso? Como assim? Eu não tô vendo TNT e nada. Tipo, é só explosão. Eu vou parar de pegar madeira? Eu acho que já tá de bom tamanho essa quantidade que a gente pegou. Agora, vamos fazer a nossa crafting table e todos os nossos itens. Pronto, já tô com todas as minhas ferramentas e agora é só ir minerar porque eu vou precisar de ferro. Eu vou precisar de ferro pra fazer o balde, né? Porque a gente vai precisar ir pro Nether. E pra ir pro Nether, eu acho que é mais fácil usar balde de água e de lava pra ir construindo o portal. Eu vou aproveitar também pra pegar um pouco mais de ferro pra fazer já uma armadura, pra eu ficar bem protegido contra esse backgash. Normalmente, quando eu vou fazer essas experiências assustadoras, eu nunca faço armadura. E dessa vez, eu acho que é melhor fazer pra gente ficar protegido. Aqui não tem nada. Opa, carvãozinho. Eita! Vocês viram isso? Oxe! Tá acontecendo! Quê? Vocês viram isso? O meu Minecraft começou a travar e agora explodiu de novo aqui. Será que foi algum creeper? Ai, eu vou sair daqui, eu vou sair daqui, eu vou sair daqui, eu vou sair daqui. Ai, 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 sai, 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 sai fora. Agora, eu vou fazer uma armadura, fazer aqui um peitoral, uma calça, uma bota. O que foi aquilo? Caiu um meteoro ali? Que isso? Vou te fazer um papacete já logo. Olha isso! Quem tá atacando isso? O Black Gash já tá aqui. Ele tá com bola de fogo, bola de fogo, só o Gash consegue ameaçar. Olha a vila, cara! Vambora, eu preciso muito fazer esse portal. Pronto, já peguei o meu balde, agora eu vou pegar água. E se não me engano, aqui na frente tinha um laguinho de lava. Bem aqui, ó. Isso. Eu vou precisar fazer o portal bem aqui, colado com a barreira. Porque se não, não vai dar certo. Então, já vou abrir espaço pra fazer o nosso portal. Tá quase, tá quase. Falta um bloco pra gente completar o nosso portal. Coloca lava aqui, pega água e coloca água aqui. Pronto, pronto, pronto. Beleza, tá pronto. Agora só falta acender o nosso portal e... Ai, caramba, eu não fiz o... Flint steel. Explodiu de novo. Vamos procurar a Flint pra fazer o nosso isqueiro? Opa, eu tô escutando explosões. Tô escutando explosões! Volta, 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 volta. Vamos ver aqui o que é aquilo, o que é aquilo, o que é aquilo. Ah, não. Se destruir meu portal, eu vou ficar muito triste. Quê? O que aconteceu aqui? O portal! O portal tá ativo. E eu não precisei fazer nada. O que que foi isso? Tá bom. Então é isso, galera. A gente completou e conseguiu fazer o portal. Agora é só entrar, porque provavelmente a gente vai entrar nas Farlandias do Nether. Vamos entrar, vamos entrar. Beleza, vai estar tudo documentado. Se acontecer alguma coisa estranha... Tá, chegamos nesse Nether horrível, que é o Nether da 1.2.2. Mas relaxa, não vai ficar só nesse Nether aqui, não. Uou! Ai! Bequete! Ah, não. É só um Ghast normal. Ah, cara... Oxi, o que que é isso? Esses bolos de fogo! Ai, caramba! Não! Não! Ai, só muito noob, só muito noob. Que susto, cara! O Ghast normal apareceu. Mas, sei lá, parecia que ele tá bem mais forte. Olha isso, olha a explosão que ele causou. Não faz nem sentido. Um Ghast normal fazer isso, tá estranho, tá estranho. Isso porque eu nem fiz o que a gente tem que fazer pra spawnar o Black Ghast. Pra spawnar o Black Ghast, eu tenho que mudar a minha versão. Eu não posso estar nessa versão antiga aqui. Eu tenho que ir pra versão 1.16. Depois de um tempo, consegui. Passei essa versão pra versão 1.19, que é a última. E agora as texturas estão bonitas. A gente terminou esse bug do Black Ghast. Uou! Uou! Ai, caramba! O Ghast de novo. Mas eu acho que era o Ghast normal, né? Era um Ghast normal. Mas ainda bem que a gente tá com armadura. Deixa eu derrotar esse Ghast, porque a gente precisa derrotar um Ghast pra mostrar pro Black Ghast que a gente é capaz de lutar com ele. Ai! É, mas eu acho que eu não sou muito capaz, não. Beleza! Conseguimos! Beleza! Matamos ele. E agora é só esperar acontecer alguma coisa estranha. E eu não sei quando... O que é isso? Ai! O que é isso? O que é isso? Ah! O que é? É um Creeper! É um Ghast explosivo! Nunca vi isso no Minecraft! É um mini Ghast explosivo! Eles explodem que nem um Creeper! Mas não são Creepers! Caramba! Isso é muito estranho! Se não me engano, o Creeper não spawna no Nether! Não faz sentido! Como é assim? Ai, ai, ai! Pera aí, pera aí, pera aí! Sai fora, sai fora, sai fora! Pera, tá! Tô com três corações só! Calma! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Eu vou acabar morrendo! Vou acabar morrendo! Eu preciso fazer uma torre! Uou! O quê? Alguém explodiu aqui embaixo! Alguém explodiu tudo aqui embaixo! Nossa! A gente tá preso! Ainda bem que eu tenho um bloco! É, mas eu vou ter que fazer uma ponte! Porque você não tem como fazer MLG! Não tem como colocar água no Nether! A gente tem que fazer uma ponte pra fugir! Tá cheio de Ghastzinho! Pequenininho ali! Ai! Sai! Sai daqui! Não! Nossa, dois corações! Ai, corre! Sai, 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 sai! Não, não, não! Ai, tem Ghastzinho ali! Sem recuperar minha vida! Vamos recuperar a vida! Tá, eu achei uma área que provavelmente é uma área que o Black Ghast spawnaria normalmente! Ou, ou, ah, não! Ghast, Ghast normal, Ghast normal, Ghast normal! Ah, isso aí, Ghast normal! Será que, será que, será que? Vambora, vambora, vambora! Derrotei todos os Ghast e olha como ficou isso daqui! Tá cada vez mais assustador! E todos... Cara, explodiu tudo! Explodiu tudo! Tudo explodiu! O que foi aquilo? O que foi aquilo? Que som foi esse? Um som de Ghast assustador! Eleito! Vocês viram! O que foi o som mais assustador que eu já ouvi? Assim, o Ghast já tem um som bizarro! Mas esse som foi absurdamente assustador! Sei lá, muito estranho! Ele passou e foi lá pra trás! Como que eu vou fazer pra ir lá pra trás de novo? Eu tô com medo! Eu não quero nem ir, cara! Tá! Ó, os mini Ghast tá andando! Vocês viram o tamanho dessa explosão? Eu tô ficando com medo! Eu tô ficando com muito medo! Ah, ele veio de novo! Ele! Ai! Não! 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 Ai! Caramba! Ai! Ai! Vocês viram isso? Ele faz um som muito estranho quando ele aparece! Ai! Não! 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 Ele tava aqui! Ele tava aqui! Meu! E ele faz uma explosão ultra gigantesca! Ele acabou de jogar uma bola de fogo aqui sem ser o tamanho da explosão! É muito maior que a de um Ghast normal! Uou! Tá explodindo tudo! Tá explodindo tudo! Olha o buraco que ele tá fazendo! Mas cadê ele? Ele tá lá na lava, perto do meu portal! Sai daí, Ghast! Pera! O quê? Ele entrou no portal! Não! 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 Ele não! Ele não pode entrar no portal, não! Ele não podia entrar no portal, não! Volta! 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 Ele vai pro Overworld! Ele não pode ter ido pro Overworld! Não! 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 Entra no portal! Entra no portal! Tá explodindo tudo! Ele tá ali! Pera! O quê? Eu achei que ele tinha entrado no portal! Ele voltou ali! Ele tinha vindo pra cá! Ele tinha vindo pra cá! Cadê ele? Ai! Saiu da lava! Ele saiu da lava! Ele tá atirando muito! Vou voltar! Volta! Volta! Tá explodindo tudo! Vamos pro Overworld! Volta! 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 Se eu não for por favor, eu vou continuar coimando e vou morrer. Ai, 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 ai. Meu Deus. Eu fiquei com meio coração. Corre bastante. Mas espera, o portal. Se eu voltar para o portal, eu morro. Tá, mas será que ele vai sair pelo portal? Espera, ele saiu. Mas espera aí. O quê? Ele está atrás da barreira. Mas ele consegue atirar do mesmo jeito. Ele está atrás da barreira. Provavelmente ele não pode sair, porque ele é um mob do Nether. Ele não pode, ele é um bug do jogo. Ele vai ficar sempre atrás da barreira. Mas mesmo assim, ele consegue atirar em mim. Será que ele vai atirar? Será que se a gente rebater as bolas de fogo, a gente consegue derrotar ele? Joga, 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 joga. Consigo, consigo. Beleza, uma já foi. Consegui rebater, mas não fez nada com ele. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Caraca, a explosão é muito grande. Beleza, mais uma, mais uma. Eu só não posso deixar ela explodir. Ai, rebati. Ai, não, foi para fora, foi para fora. Vamos lá, preciso acertar mais uma. Eu não sei quantas que vai ser, mas... Ai, beleza, beleza. Opa, acho que essa pegou, hein. Não, deu para ver que saiu. Essa vai, essa vai, essa vai. Beleza, mais uma. Já foi duas. Beleza, beleza, oito. Uou, foi, foi, nossa. Foi a oitava, falta só duas. Essa oitava, nossa, fez uma explosão grandona. Vamos lá, falta duas, falta duas. Vamos, nona, nona, nona. Atira de novo, atira de novo. Atira de novo. E, beleza. Ai, rebati, mas foi torto. Vai, 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 vai. Nove, beleza. Falta mais uma, falta mais uma. Deixa eu mudar aqui, porque normalmente ele sempre atira torto depois e acaba explodindo tudo. Tá, falta só uma, falta só uma, só uma, só uma. O que ele está fazendo? Ele vai atirar mais, não? Oxi, peraí. O quê? Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ele saiu da barreira, ele saiu da barreira, ele saiu da barreira. Nossa, olha o tamanho dessa explosão. Ai, ai, preciso só mais uma. É só mais uma, galera. Vai, vai, vai. É agora, é agora, é agora. É agora ou nunca, é agora ou nunca. Ai, rebati errado. Não, é agora ou nunca. Vai, atira, atira. Isso, isso. Não acertou, não acertou. Passou do lado. Bora, vai, cara. Ele está acabando com o meu mundo. Vamos, 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 vamos. Ai, caramba, rebati muito baixo. Eu vou tentar ficar bem embaixo dele, cara. Eu vou me arriscar, vou me arriscar. Como eu consegui acertar isso? Eu fui sem querer total. Nós conseguimos. Derrotamos o Black Ghast. Eu nunca mais vou querer testar essa lenda de novo no Minecraft. Sério, bizarro. O que é isso?